E eu quis escrever uma canção que pudesse te fazer sentir Pra mostrar que o meu coração, ele só bate por ti Com uma bela melodia pra dizer o que eu não consigo explicar Com uma bela melodia pra você ver o que eu queria te falar E dizer que é você que pode me mudar, que pode me salvar E eu vou te esperar aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá, te levo comigo E eu vou te esperar aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá, te levo comigo E eu quis escrever uma canção que pudesse te fazer sentir Pra mostrar que o meu coração, ele só bate por ti Com uma bela melodia pra dizer o que eu não consigo explicar Com uma bela melodia pra você ver o que eu queria te falar E dizer que é você que pode me mudar, que pode me salvar E eu vou te esperar aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá, te levo comigo E eu vou te esperar aonde quer que eu vá, te levo comigo Mas dessa vez eu já decidi Quero ver meus olhos ao te ser Tudo aquilo que eu só consegui sentir com você E eu vou te esperar aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, te levo comigo E eu vou te esperar aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, te levo comigo E eu vou te esperar aonde quer que eu vá, te levo comigo